Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar aqui na disciplina de ecologia, comparação entre comunidades. A gente já aprendeu na aula passada a comparar em relação à diversidade, as comunidades, vocês já sabem calcular a diversidade. A gente vai tornar um pouquinho mais complexo hoje com análises multivariadas, comparando aí em relação à composição de espécies. Olhem para essa imagem aqui do início da aula, eu tenho poças, ou melhor, ambientes alagados maiores, que são ilhas aqui, como se fossem ilhas ao contrário, em vez de pensar nas ilhas de vegetação, pensem nas ilhas de áreas alagadas aqui. Cada unidade dessa aqui tem uma comunidade, vamos pensar em comunidades de anfíbios, que é simples de pensar. A gente vai ver nas próximas aulas que isso aqui é uma metacomunidade, é uma comunidade composta por várias comunidades menores aqui, que são interligadas, que são conectadas entre si. Bom, mas vocês já saberiam, por exemplo, comparar, vamos pensar nesse corpo d'água aqui, em comparação com esse corpo d'água aqui. Vocês poderiam comparar a riqueza de espécies de anfíbios daqui com a riqueza de espécies de anfíbios daqui. Poderiam calcular a diversidade aqui de anfíbios com base naquele índice de Xenon, que a gente aprendeu na aula passada, ou de Simpson, e comparar com essa diversidade aqui, vocês já sabem fazer. Mas a gente vai aprender hoje como a gente compara essas duas comunidades aqui, em relação à composição de espécies. Bom, a gente aprendeu na aula passada que tem uma diferença do conceito de diversidade biológica, que a gente vê na mídia, por exemplo, em relação a um conceito mais técnico, dentro da ecologia como ciência. E a gente aprendeu que esse conceito mais técnico passa por cálculo de diversidade. E daí eu mostrei para vocês que tem uma variedade gigantesca de cálculos de diversidade, e a gente aprendeu só dois, que são os dois mais... um deles é um clássico que se usa muito no Brasil, que é o índice de Xenon, e o outro é um índice que se usa muito no mundo hoje em dia, que é a dominância ou o índice de diversidade de Simpson. Bom, a gente falou sobre o conceito de diversidade. Inclusive, eu perguntei para vocês lá pelo Moodle, lá, antes da aula, o que era o conceito de diversidade, que vocês lerem naquele capítulo lá que eu indiquei para vocês. De forma muito simples, mas não necessariamente errada, diversidade de espécies, no nível de comunidade, é a distribuição da abundância na riqueza, ou a distribuição da abundância na composição. Só que daí a gente viu isso aqui, o exemplo de duas comunidades que tinham riqueza a abundância idêntica e a abundância idêntica. Deve perguntar para vocês, qual era a comunidade com maior diversidade? E a maior diversidade a gente viu depois onde é que ela estava, né? Porque a gente calculou a proporção individual de cada espécie da nossa comunidade aí, e também a abundância relativa, né? E a gente viu que a abundância relativa aqui, na comunidade 2, estava concentrada numa espécie só, ou em duas espécies, a gente pensava nessas duas aqui, né? E a abundância relativa, ou a um PI, não estava concentrada nenhuma espécie na comunidade 1, estava bem distribuído na comunidade 1, né? Isso redundava numa diferença no cálculo do índice de Shannon, por exemplo, que é o somatório do PI vezes logaritmo de PI, esse valorzinho aqui, e a gente viu que a diversidade de Shannon era maior na comunidade 1 do que na comunidade 2. E a gente viu que a explicação disso é porque aqui tem uma maior equabilidade, ou melhor, ou de outra forma, né? Dizendo isso, a abundância é melhor distribuída na composição de espécies, né? A gente aprendeu também que o jeito mais legal de comparar, ou o jeito mais atual, mais correto de comparar diversidades, não é com índice só, é com esses parâmetros de diversidade aqui, de entropia de Rene, que eu falei para vocês, série de rio, né? Que a gente compara as curvas de diversidade de acordo com vários índices de diversidade. Então, nessas curvas está me dizendo que a área C tem uma diversidade maior para qualquer índice do que as áreas A e B, né? Isso aqui é um paper que está lá no material suplementar já de vocês, e em breve eu vou fazer uma versão comentada desse paper aqui, com um videozinho para vocês também. Mas a gente não aprendeu ainda como é que a gente compara as comunidades em relação à composição. O que é composição? É quais espécies têm numa comunidade, né? Lembrem disso. Como é que eu comparo, então, as comunidades usando a composição como uma variável? Olhem para essas comunidades aqui. Vocês conseguem ver, sem pensar muito, que elas têm composições diferentes, né? Pelo menos um pouco, né? Por exemplo, esse miriápodo aqui não tem aqui, e esse gastrópodo aqui também não tem aqui. Então, as composições são um pouco diferentes. Ah, mas essa formiga tem nas duas. Ah, mas essa aranha aqui tem nas duas. Bom, então, as composições são iguais ou diferentes? Ou o quão parecidas elas são? Essa aqui é a composição da comunidade 1 e essa aqui é a composição da comunidade 2, certo? Então, assim, elas são diferentes, né? Só que elas também têm semelhanças. Como é que eu boto isso numa figura, num gráfico legal para comparar composições de forma intuitiva? O nome desse negócio aqui é um diagrama de Venn. Um diagrama de Venn é utilizado em teoria de conjuntos na matemática, né? Para a gente dizer quais elementos são exclusivos de um conjunto, daí eles vão aqui. Esse aqui, aqui vão exclusivos do outro conjunto, do conjunto 2, aqui da comunidade 2, no mesmo caso. E aqui é a interseção, né? Em teoria de conjuntos, o nome disso aqui é a interseção. Que são o quê? No nosso caso, são as espécies comuns aos dois conjuntos, né? Então, deem um pause aí no vídeo e montem para mim mentalmente aqui como é que ficaria isso aqui, tá? Quando vocês voltarem aí da pausa que eu espero que vocês tenham dado, vocês vão encontrar uma coisa parecida com isso, né? Vocês vão ver que a única espécie exclusiva da comunidade 1 é essa formiguinha aqui. E eu tenho duas espécies exclusivas da comunidade 2, que são essas duas espécies aqui. E eu tenho duas aranhas e uma formiga preta que são comuns às duas comunidades, né? Ah, legal! Isso aqui já é um jeito mais interessante de eu comparar as comunidades, né? Eu consigo visualizar o que tem de espécie em comum aí. Só que imaginem que isso aqui é totalmente teórico e irreal em termos de biodiversidade, né? Quando eu for mostrar uma comunidade na natureza, eu vou encontrar muito mais espécies que isso aqui, né? Uma composição muito mais complexa, né? Bom, daí eu vou transformar essas figurinhas aqui em números, né? Eu tenho o quê? A vai ser a notação que eu vou usar para espécies exclusivas da comunidade A, ou 1, né? B, espécies exclusivas da comunidade B. E X eu vou definir como espécies comuns às duas comunidades aí, certo? Para que eu vou usar isso? Para calcular um coeficiente mais uma equação para a gente usar aqui. Isso não é uma fórmula, né? Eu já falei isso em aula para vocês. Fórmula é lá na química que tem fórmula. Isso aqui é uma equação. A equação vai dizer o que é o valor de J, que é o índice ou coeficiente de jacar. Como é que eu calculo? Eu divido o número de espécies comuns às duas comunidades pelo somatório das exclusivas da comunidade A, exclusivas da comunidade B e das comuns de novo. Certo? É bem simples. Então, calculem para mim aí o coeficiente de jacar dessas duas comunidades aí, quando eu vou comparar as duas comunidades. Deem um pause e calculem. É uma barbada. Façam aí. Quando vocês voltarem, vocês vão encontrar uma coisa parecida com isso, que é 3, que é o número de espécies comuns, dividido por 1, exclusivas da comunidade 1, 2, exclusivas da comunidade 2, mais 3, comuns das duas comunidades. 3 dividido por 6 é 0,5. Ah, o coeficiente de jacar da comunidade 1 para 2 é 0,5. Olhem que legal, eu já tenho como atribuir um número para dizer o quão semelhantes duas comunidades são, em termos de composição de espécies. Um exercício breve para a gente ver aqui. E se eu não tivesse espécies exclusivas? Eu não tenho nenhuma espécie aqui, nenhuma espécie aqui. Todas são comuns. Isso aqui vai servir para a gente entender por que o nome do jacar é coeficiente ou índice. Esse valor aqui, A, seriam as exclusivas daqui. E B, as exclusivas daqui. Os dois vão ser 0, né? Então, vocês já conseguem ver quem é rápido aí em álgebra, né? Conseguem ver já que vai ser 6 dividido por 6, né? Vai ser as exclusivas dividido pelas exclusivas apenas, vai dar igual a 1. Então, olha que legal. O jacar é um índice. Todo índice, do ponto de vista matemático, tá? Quando a gente chama uma coisa de índice para estar correto, ele tem que variar de 0 a 1. Todo índice varia de 0 a 1. O máximo é 1. Quando que é o máximo do índice de jacar? É quando eu não tenho espécies exclusivas, que daí é a similaridade máxima. A similaridade de jacar calcula, bem, a similaridade, né? O quão similares são duas comunidades. Se elas forem idênticas, como é esse caso aqui, a similaridade é máxima, é igual a 1, certo? E se fosse 0? 0 é a similaridade mínima. É quando eu não tenho nenhuma espécie compartilhada. Daí aqui vai um 0, né? Aqui vai um 0. Bom, comunidade 1 para 2 a gente já calculou a similaridade. Só que daí eu vou adicionar uma comunidade 3, para deixar um pouco mais complexo aí. A gente olhando para ela já vê que ela é diferente das outras duas, né? Mas aí eu quero que vocês, de novo, deem um pause aí no vírus... No vírus, nossa... No vídeo, por favor. E calculem para mim aí o índice de jacar da comunidade 2 com a 3, depois da 1 com a 3. O resultado da 2 com a 3 é que eu tenho uma espécie compartilhada aqui. E eu tenho 4 exclusivas aqui e 2 exclusivas ali. Então está aqui o meu índice. Uma compartilhada, né? 4 exclusivas daqui, 2 exclusivas daqui. 0,14. Quando eu vou calcular da 1 com a 3, o que eu vou encontrar? Eu esqueci de comentar. Isso aqui é a notação que se usa, tá? A notação matemática que se usa, ou melhor, algébrica, né? Que é o índice e depois as duas comunidades separadas por vírgula, tá? Que eu estou comparando. Eu tenho ali uma espécie em comum, que é aquela formiguinha ali. 3 exclusivas aqui, 2 exclusivas aqui. 1, que é a comum, dividido por 3 daqui, mais 2 dali, mais a comum de novo, 1 sexto, 0,16. Que legal! Bom, está aqui os meus índices de jacar comparando as comunidades 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Que são todas as combinações possíveis de comparação, né? Que eu tenho. A não ser que eu invertesse, né? 2 com a 1, 3 com a 1, 3 com a 2. Que na verdade vai ser a mesma coisa, né? Bom, a gente vai aprender a colocar esses valores nessa matriz aqui, ó. Vocês já sabem mais ou menos como é que faz. Olha só. Onde é que eu boto comunidade 1 comparando com a 2? Ó, 1 com a 2 eu vou botar o valor aqui, né? 1 com a 3, 1 com a 3, eu vou botar o valor aqui. E a 2 com a 3, 2 com a 3, eu vou botar o valor aqui. Ah, mas eu podia botar a 2 com a 1 aqui também. E eu podia botar a 1 com a 3 aqui também. E eu podia botar a 3 com a 2 aqui também. Sim, podia. Já vou explicar como que a gente resolve isso. E aqui eu não falei nada sobre essa célula, nem essa célula, nem essa célula. O nome dos quadradinhos em uma matriz é célula, tá? Em álgebra matricial. Pensem aí já, desde agora. Qual é o valor que eu colocaria aqui, ó. Quando eu comparo a comunidade 1 com ela mesma. Qual é o valor que eu coloco aqui? Bom, quando eu coloco esses valores aqui, que nem eu falei pra vocês no início, eu transformei isso aqui, eu criei uma matriz de similaridade. A minha matriz de similaridade me diz o quão similares são as comunidades par a par. E daí eu já podia perguntar pra vocês, na prova, por exemplo, vai ter exatamente isso aqui na prova, tá? Vou perguntar pra vocês. Ah, quais são as comunidades mais semelhantes entre si e quais são as mais diferentes entre si? Como é que vocês respondem isso? Bom, as mais semelhantes são a 1 ou a 2. E as mais diferentes são a 2 e a 3, certo? Então aqui os valores. E o resto da matriz inteira? Aqui vocês já sabem, eu podia colocar os valores da 3 com a 1, por exemplo, que seria igual a esse aqui, né? Aqui eu poderia colocar o da 3 com a 2, que seria igual a esse aqui. E aqui? O nome dessas três células aqui numa matriz é diagonal. E no caso, nesse caso aqui, essa aqui é a diagonal principal. Essa aqui seria a diagonal secundária, não importa. Essa aqui é a diagonal principal. Então, ouçam com atenção o que eu vou falar agora. Em álgebra matricial, numa matriz de similaridade, a diagonal principal, o somatório dela é igual a zero. Entenderam? Bom, da onde? Desculpem. Uma matriz de similaridade, o somatório da diagonal principal, é igual ao número de comunidades que eu tenho na minha amostra. Por quê? Que valor que vai aqui? Qual é o valor do índice de jacar quando eu comparo a comunidade 1 com ela mesma? É 1, né? A similaridade é máxima. O valor vai ser 1. E aqui? Aqui também vai ser 1, porque eu comparo a 2 com ela mesma. A similaridade é máxima, elas são idênticas, né? E a 3 é a mesma coisa. Daí quando eu somo isso aqui vai dar 3, né? Vai dar o número de comunidades que eu tenho. Certo? Bom, e aqui vocês já entenderam que vão os valores que eu coloquei aqui, porque essa matriz é espelhada, tá? É espelhada dos dois lados da diagonal principal dela. Bom, eu podia fazer isso usando um software, que eu vou colocar no material experimental de vocês lá, o link para vocês baixarem o software que é o PAST, vários de vocês já viram, talvez, esse software aqui. O que eu fiz aqui, ó? Lembra na aula passada que a gente montou uma matriz de comunidades em aula? Que a gente foi botando os PIs da espécie lá, as abundâncias, calculou os PIs. Isso na nossa aula presencial lá, né? Antes de começar toda a função do coronavírus aí. A gente botou as comunidades e as espécies, né? No caso da nossa aula eram espécies de planta lá que a gente colocou. Tinha aquela graminha, os arbustos e tal. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho formiga 1, 2, aranha 1, 2, gastrópole, miriapo de aranha 3. Vamos ver a aranha 3. A aranha 3 é exclusiva da comunidade 3, estão vendo? Não tem na comunidade 1, é 0. Não tem na comunidade 2 e tem 4 na comunidade 3. Que aranha é essa? Ah, essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Beleza. Vamos ver a minha comunidade 3, que é essa daqui, ó. Ela tem 4 aranhas dessas. Ela tem 1 miriápoda, né? Miriápode, que é esse aqui. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formigas dessa aqui, ó. Olha lá as 7 formigas lá. Legal. E daí eu montei da mesma forma a comunidade 1, a comunidade 2 aqui. Tá? Isso aqui é uma matriz de comunidade que eu botei lá no programa. Não se assustem com essa questão do programa, porque em breve eu vou botar um videozinho do programa. Eu colocando esses dados no programa, para vocês entenderem como é que eu fiz isso aqui, tá? Bom, daí eu fui lá no meu programa, peguei a minha matriz, selecionei toda ela. E eu fui lá em diversidade, lá, que são cálculos de diversidade, e calculei índices de similaridade e distância. E vejam que eu usei o índice de jacar, exatamente o que a gente fez agora na mão ali para as nossas três comunidades. Olhem a minha matriz de similaridade, que legal. O que que tem na minha diagonal principal? É 1, né? Comunidade 1 comparada com ela mesma, o jacar é 1. 2 com 2, jacar é 1, etc. A comunidade 1 comparada com a 2, o índice de jacar é 0,5, que a gente encontrou. Da 1 com a 3 é 0,16, como a gente encontrou. E da 2 com a 3 é 0,14, como a gente encontrou. E vejam que acima da diagonal principal, os valores de jacar estão espelhados, porque são a mesma coisa que eu coloquei aqui embaixo, né? Que legal. O programa faz para mim, tá? Então, imaginem se eu tivesse 150 comunidades, eu não ia fazer isso na mão, né? Par a par, não tem sentido nenhum. É óbvio que tem algum programa que facilita isso para mim. Bom, só que para comparar comunidades, a gente aprendeu um índice, que é jacar, que leva em consideração presença e ausência, portanto é uma métrica qualitativa. Só que tem várias métricas para comparar comunidades. Tem várias que são quantitativas, que levam em conta a abundância. Vejam, talvez alguém tenha percebido isso, mas a gente calculou o jacar aqui, antes disso aqui, a gente calculou o jacar na mão, vendo quanto que as espécies eram compartilhadas ou exclusivas. A gente não levou em conta o fato, por exemplo, dessa formiga aqui, ó, essa formiga aqui, que ela não é exclusiva dessa comunidade, que ela tem sete indivíduos aqui, né? E que essa aranha, que é exclusiva dessa comunidade, tem quatro indivíduos aqui. A gente não levou isso em conta, a gente levou em conta só o dado binário, quanto, se ela tinha lá ou não tinha, se ela estava presente ou não, né? Tem métricas que levam em conta a abundância. A gente não vai calcular isso na mão, tá? Porque torna muito mais complexo, mas exemplos de métricas que levam em conta a abundância são distância euclidiana, a dissimilaridade de Breikerts, tem também distância de corda, tem N métricas para isso, tá? Onde eu vejo essas métricas? Onde eu encontro essas métricas? Bom, eu encontro essas métricas no mesmo programa lá, ó, que a gente viu no PEST lá, quando eu vou calcular índice de dissimilaridade, distância ou similaridade, eu tenho toda essa aba, esse scroll down aqui, quando eu abro, que eu escolhi jacarmas, e olhem a quantidade de métricas que eu podia escolher, ó. Pessoal, infelizmente, eu não consigo trabalhar na graduação com vocês, esmiuçar essas métricas aqui, para ver qual que você deveria usar. Tem uma disciplina na POS que eu trabalho, com a estatística multivariada, voltada para dados ecológicos, que eu trabalho isso aqui, tá? Eu explico várias métricas, por que a gente usa, por que a gente não usa, em que casos a gente usa, em que casos a gente não usa. O importante é vocês saberem que tem um motivo, não é aleatório, e mais importante, eu não vou testando qual métrica que dá um padrão mais legal para mim, tá? Isso é bem errado. Qualquer dessas métricas aí, independente de qual eu usar, vai gerar uma matriz de similaridade, se for uma métrica de similaridade, ou uma matriz de distância ou de similaridade, se for uma distância, como distância de corda, distância euclidiana e tal. A grande diferença é que quando eu gerar uma matriz que nem essa daqui, se for uma matriz de similaridade, preste atenção que isso é bem importante, tá? De similaridade, quanto maior o valor, mais similares são as comunidades, certo? E se fosse uma matriz de dissimilaridade ou distância? Bom, daí quanto maior o valor do meu coeficiente, da minha distância, maior a distância entre as comunidades, né? Portanto, mais diferentes elas são entre si. Essa interpretação é muito importante que vocês tenham na cabeça de vocês, tá? E de novo, com o coeficiente de jacar, eu boto um valor 1 aqui, né? Que é o valor de coeficiente de jacar, que é de similaridade de uma comunidade com ela mesma. Quando eu comparo a comunidade 1 com a 1, meu valor de jacar é 1, porque elas são idênticas. Se fosse uma métrica de distância, de dissimilaridade, esse valor aqui seria 0. Por quê? Porque a dissimilaridade ou distância entre a mesma comunidade e ela com ela mesma é 0, né? Elas são idênticas, elas não têm distância entre elas. Elas não têm dissimilaridade nenhuma, tá? Então, pensem nisso, que as matrizes de similaridade e dissimilaridade geram interpretações diferentes dos dados aí, tá? Mas essas matrizes são a base para algumas análises de comunidades que eu vou abordar com vocês muito rapidamente, que são análises multivariadas. Vocês aprenderam com o professor Nelson, ou vão aprender em disciplinas em breve aí, como utilizar algumas análises, por exemplo, um teste T, uma ANOVA, que são comparações entre pares de variáveis, né? É quando eu tenho uma ou duas variáveis nos meus dados, né? Que são análises univariadas, né? Quando eu estou trabalhando com ecologia de comunidades, cada espécie que eu tenho é uma variável que está descrevendo as minhas comunidades lá. Portanto, eu vou usar análises multivariadas. Não dá também para trabalhar com vocês a parte matemática, algébrica, de análise multivariada, porque, primeiro, é bem complexo, e, segundo, acho que não teria sentido trabalhar com vocês isso, porque a grande maioria não vai usar isso em termos de trabalho depois e tal. O importante é que vocês saibam que existe e vocês entendam a interpretação. Então, eu vou mostrar duas para vocês, que são as mais importantes, que são duas análises exploratórias, que se usa não só para ecologia, pessoal, vocês vão ver que se usa para tudo isso. Se usa para avaliar filogenia, se usa para avaliar estrutura de proteína, se usa para avaliar muita coisa, tá? Bom, a primeira análise de ordenação e a segunda de agrupamento. Vamos começar por ordenação. Uma análise de ordenação é um jeito de botar em um espaço bidimensional, às vezes é tridimensional, mas geralmente é bidimensional, espaço cartesiano, né? Reduzir meu espaço n-dimensional, que tem n espécies, né? Para mostrar em um espaço bidimensional. Imaginem que naquela nossa comunidade que a gente viu antes ali, a gente tinha, se não me engano, sete espécies, né? De artrópodes ali. Tentem imaginar que as minhas unidades amostrais, as minhas comunidades, elas são descritas por essas espécies aí, né? Pela presença ou ausência delas, por exemplo, segundo o índice de jacar. Imaginem se eu tentasse colocar cada espécie como um eixo num gráfico para ver aonde que iam ficar as minhas comunidades nesse gráfico. Eu teria que plotar sete eixos, né? Como é que eu vou plotar sete eixos? Bom, a não ser que alguém aí consiga ver em sete dimensões diferentes, o que geralmente o pessoal não consegue, não tem como fazer isso, né? Daí eu reduzo a informação das minhas espécies em apenas duas dimensões. Eu não vou derivar com vocês os cálculos disso, porque não vem ao caso. Mas para quem tiver interesse, eu posso passar material e talvez até gravar alguma coisa um pouco mais avançada se vocês demandarem isso, que seria gerar cálculo de alto valores e alto vetores e tal. Se alguém tiver interesse, me fala isso. No fim das contas, quando eu pego, eram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Acertei, eram sete espécies, né? Eu reduzo toda a informação dessas sete espécies aqui em dois eixos. A coordenada 1 e a coordenada 2. Certo? Desculpa. E daí eu ploto as distâncias entre as minhas comunidades com base nesses dois eixos que resumem os dados de todas as minhas espécies lá. Isso é baseado no quê? É baseado na distância ou na similaridade entre unidades amostrais com base na distância de jacar. Estão vendo ali? Eu usei distância de jacar. Então, essa distância da minha comunidade 1 para a comunidade 2, literalmente essa distância aqui. Se eu pegar uma régua e medir essa distância aqui, essa é a distância ou similaridade, no caso, que é jacar, de uma comunidade para outra. E essa é a similaridade da comunidade 1 para 3 e essa aqui é da 2 para 3. Certo? E daí eu ploto isso aqui num espaço bidimensional. A gente já vai ver um exemplo prático desse negócio aqui. A segunda análise que vocês têm que saber que existe é a análise de agrupamento, que apresenta de forma muito semelhante à de ordenação a relação de proximidade e distância entre as comunidades, usando as espécies como variáveis. Vamos ver como é que funciona isso. Vocês já viram essa imagem, uma figura que nem essa daqui. Isso aqui é um dendrograma. Ou, para quem trabalha com filogenia em algum laboratório, parece muito com uma filogenia ou com uma árvore filogenética isso aqui. A pessoal, a interpretação é a mesma. Vocês estão acostumados a ver cladograma desde o primeiro semestre de vocês. Só que os cladogramas que vocês veem têm nos terminais espécies ou grupos maiores como, por exemplo, aves, mamíferos e tal. O que é isso aqui? No nosso caso, o terminal são as minhas comunidades. E o que essa imagem está me dizendo? Está me dizendo que a comunidade 1, segundo o índice de jacar, também está aqui. A minha comunidade 1 é mais parecida com a 2. Elas agruparam nesse clado aqui, nesse cluster aqui. E a minha comunidade 3 fica de fora e ela é menos parecida com qualquer uma dessas duas para a par. Então, vejam que legal. Isso aqui são as relações de proximidade, de parentesco, digamos assim, entre as minhas comunidades com base nas minhas espécies descritas pela similaridade de jacar. Bom, se fosse uma filogenia isso aqui, cada terminal seria uma espécie, né? Aí eu poderia ter espécies como linhas aqui, certo? Imagina que eu trabalho com um anfíbio. Daí aqui eu tenho uma espécie de uma rãzinha, aqui outra espécie de rã, aqui outra espécie de rã. Beleza. O que me diz as relações de proximidade ou distância entre as espécies? Numa filogenia molecular, uma reconstrução filogenética molecular, são as distâncias gênicas, né? São as similaridades entre regiões de genes, né? E daí o que eu tenho aqui em vez de espécies são isso, são genes, né? São regiões gênicas. Então, isso aqui é realizado exatamente da mesma forma que uma filogenia, tá? E o mais interessante é que em ecologia de comunidades se usa isso aqui há muito mais tempo do que se usa para filogenias. Não sei se vocês sabiam isso, mas se usa... Ah, eu esqueci de comentar. Aqui tem o valor de suporte desses ramos aqui, exatamente como uma filogenia. Feito como? Com bootstrap ali, exatamente como se faz uma filogenia também, tá? Eu calculo o quão sustentados são essas relações aqui, sustentadas são essas relações aqui, com base em reamostragem por bootstrap. Não vem ao caso como faz isso agora, Mas o que importa é que tem um valor ali como se fosse um p-valor, tá? Não é bem isso, mas é como se fosse. Tá, exemplo do mundo real. Eu vou mostrar para vocês um trabalho para vocês verem que está bem próximo de vocês e que vocês têm como fazer isso na graduação. Esse trabalho aqui é o primeiro trabalho da minha carreira científica que eu publiquei numa revista, uma revista bem local, que é a Revista Brasileira de Botânica, que a gente viu a estrutura de vegetação dos campos num morro aqui de Porto Alegre, tá? E a gente usou aquelas duas análises que eu falei para vocês ali, que eu aprendi que nem vocês durante a graduação aí. Só não aprendi em aula, não tinha isso nas aulas na época, eu aprendi com um pesquisador, né? Uma pesquisadora, no caso. Então, isso aqui é o Morro do Osso. Vários de vocês devem conhecer o Morro do Osso, é o mapa do Morro do Osso. No Morro do Osso, a maioria da vegetação é florestal, que é o que está branquinho aí, e o que está escurinho aqui é vegetação campestre, são fragmentos de campo, tá? Então, a gente comparou o quê? A gente comparou esse fragmento de campo aqui, ó, com esse fragmento de campo aqui, de acordo com espécies de plantas. Por quê? Qual era a nossa hipótese, né? Para esse trabalho aqui. Esse fragmento de campo aqui, ó, ele queimou, ele pegou fogo, como os campos de Porto Alegre queimam, né? Quase todo ano, ele queimou, e a gente mostrou a vegetação desse campo logo após a queima, na verdade, uns três meses depois da queimada, e comparou com esse fragmento campestre aqui, ó, que não queimava há quase dez anos. Então, a gente queria saber se as espécies de planta daqui seriam diferentes das espécies de planta daqui. Mas a gente não queria saber as espécies de planta em si, mas sim as comunidades, né? De plantas. Então, cada pontinho que vocês estão vendo aí é uma comunidade que a gente já mostrou. A gente já mostrava em um metro quadrado no chão que plantas tinham lá e as relações de abundância entre elas. E daí a gente montou uma matriz de comunidade exatamente como vocês fizeram em aula, exatamente como a gente fez agora nessa aula, e a gente queria comparar essas comunidades aqui com essas comunidades aqui. Vocês estão vendo que tem várias comunidades, né? Tem um monte de pontozinho aí. A gente chamou essas comunidades aqui de comunidades a oeste, que são as que não queimaram, né? E as comunidades a leste, que são as que queimaram, certo? E daí a gente comparou as duas. Vejam o resultado. Isso aqui é um dendrograma feito com distância de corda, tá? Que não é jacar como a gente usou, é outra distância, mas não vem ao caso agora. Mas o que importa é que está mostrando as relações de proximidade entre as unidades amostrais. Estão numeradas de 1 aqui, é infinito, não lembro quantas tem. e estão atribuídas aqui como leste, E, ou oeste, W, né? Lembrem, as unidades amostrais ali, leste, queimaram, e as oeste, não. Olhem que coisa interessante isso aqui. Isso aqui é a distância ou proximidade entre as unidades amostrais de acordo com a composição de espécies, que nem a gente acabou de ver na aula hoje. Vejam que todas as unidades amostrais do oeste agrupam nesse clado grandão aqui, nesse ramo único aqui. E as unidades amostrais leste agrupam nesse ramo aqui. Então, olhem que legal. Em relação à composição de espécies de planta, as comunidades que queimaram estão agrupadas totalmente diferente daquelas comunidades que não queimaram. O que é um sinal de que o fogo, o fator fogo, define as nossas comunidades de plantas. Olhem isso aqui. Isso aqui é uma ordenação, que nem a gente viu naquele primeiro exemplo de análise multivariada. Cada pontinho que vocês estão vendo aqui é uma unidade amostral, é uma comunidadezinha. E o que está escrito aqui com esses códigos, esses acrônimos aqui, são espécies de planta. Não vem ao caso, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam? que tem espécies de planta mais relacionadas com essas áreas aqui branquinhas, que são as que não queimaram. E tem espécies de planta mais relacionadas com as comunidades pretinhas, que são as que queimaram. E vocês conseguem ver que as comunidades pretas estão todas agrupadas desse lado da ordenação, e as brancas estão agrupadas desse lado da ordenação. Olhem que legal. Uma análise de ordenação, que vocês aprenderam a fazer hoje, como é que faz, o que é que ela significa, nos mostra as relações ou a resposta de uma comunidade a um fator ecológico bem importante, que é o fogo, tá? Então, é um resultado bem legal que nos ajuda a interpretar as comunidades. A última parte dessa aula é sobre diversidade funcional. Lembrem que a gente falou que as comunidades biológicas, ou que a diversidade em geral na Terra, ela tem três níveis de organização, ou três dimensões, né? Tem uma dimensão que é a dimensão taxonômica, que a gente viu até agora. A gente comparou comunidades de acordo com variáveis taxonômicas, ou seja, quais espécies tem no lugar e quais espécies não tem. A outra dimensão é a funcional, que a gente vai ver agora. E tem a dimensão filogenética também, que a gente vai ver mais adiante. Bom, olhem para essa imagem aqui. Vocês têm espécies aqui, né? Que a gente já viu. Essa questão de espécies aí, que é a dimensão taxonômica. Mas vamos pensar em dimensão funcional. O que é uma dimensão funcional? A função de uma espécie, ou a diversidade funcional, a ecologia funcional, se preocupa com o papel da espécie nos ecossistemas, ou nas comunidades, né? E também com uma outra questão que a gente vai ver daqui a pouco, que é a resposta, ou o desempenho das espécies na comunidade também. Vamos pensar primeiro, então, em papel das espécies, né? Nessa comunidade aqui, eu tenho duas espécies que só tem nesse lado aqui, estão vendo? Eu tenho miriápodo aqui, e eu tenho os gastrópodes aqui. Miriápodes e gastrópodes têm um papel na comunidade, que é totalmente diferente do papel que uma aranha tem, ou que uma formiga tem. As formigas têm um papel de construtoras de ecossistemas, ou de engenheiros de ecossistemas, né? As aranhas são predadores, né? Você sabe, a gente já discutiu isso. Gastrópodes têm um papel super importante, também de predação, tá? Em alguns casos, mas eles têm um papel super importante em relação à matéria orgânica, em decomposição. E miriápodes a mesma coisa, são detritívoros, muitas vezes, né? Esse pior é de cobra, no caso, né? Eles têm papel diferente, estão vendo? Desculpa, papéis diferentes. Além dos papéis, a ecologia funcional se preocupa com o desempenho das espécies, né? Com variáveis ou atributos que têm a ver com desempenho. Olhem essa aranha pequenininha aqui, e essa aranha grandona aqui. Elas são da mesma espécie, né? A gente falou sobre isso, lembra? A gente vai considerar que o fenótipo aqui define a espécie. Essa aranha mais escura, é a mesma coisa. Tem umas grandonas e uma bem pequenininha aqui. O tamanho corporal de um indivíduo, ele é super importante para definir o desempenho daquele indivíduo numa comunidade. Além do papel, em alguns casos, tá? Mas principalmente o desempenho. Por exemplo, essa aranha maior, ela pode ter uma amplitude maior de presas que ela pode caçar, devido ao tamanho dela. Essa aranha menor, ela pode conseguir entrar em lugares que essa aranha maior não consegue entrar e predar espécies diferentes dessa aranha aqui também. Então, vejam, influencia o papel, mas também influencia o desempenho do indivíduo e da espécie na comunidade. Bom, o que é um atributo funcional, então? O conceito é esse, que são características de uma espécie e dos indivíduos, é claro, daquela espécie, relacionadas ao seu papel e aí tem a ver com função, diretamente, e ou desempenho na comunidade. E o que é a diversidade funcional? A diversidade funcional, então, é o quanto varia ou a distribuição da abundância relativa, na verdade, desses atributos nos organismos. A gente não vai aprender a calcular a diversidade funcional em detalhe que nem a gente aprendeu a calcular a diversidade taxonômica, mas eu vou mostrar para vocês como é que calcula para vocês terem pelo menos essa fonte de informação aqui. Aqui uma coisa importante, pessoal, nem todo atributo é funcional. Atributo é qualquer propriedade mensurável do indivíduo ou de uma espécie. Por exemplo, se a gente estivesse em aula agora, em aula presencial, eu ia fazer um censo com vocês e comigo também, com quem estivesse na sala de aula, para ver qual era a distribuição de alturas que a gente tem na nossa sala de aula e a distribuição de cor de olhos também. altura e cor de olhos são atributos porque eu consigo mensurar, eu consigo medir a altura de todo mundo, eu vou perguntar para vocês a altura, eu consigo medir o peso também, por exemplo, são propriedades mensuráveis e eu consigo categorizar, que também é mensurar, a cor do olho de todos vocês. Só que esses atributos não são funcionais, eles não têm a ver com desempenho ou com função do nosso organismo no ambiente. a gente pode discutir que o tamanho corporal até tem, mas hoje em dia a nossa sociedade meio que tamponou essa funcionalidade do tamanho corporal e o nosso desempenho na sociedade não tem muito a ver com o nosso tamanho mais hoje em dia, tem a ver com outros atributos super importantes como atributos cognitivos e tal. Já para um animal na natureza, para uma aranha, para uma planta, enfim, o tamanho, ele é super importante. É um atributo que tem muito a ver com desempenho. E que atributos que tem a ver com função? Bom, se a gente avaliasse na nossa turma também aparelho bucal, por exemplo. Todos nós temos o mesmo aparelho bucal. A gente tem a mesma função em termos de obtenção de alimento. A exceção, hoje em dia, claro, tem alguns de vocês da turma provavelmente que são veganos, vegetarianos, ou alguma variação disso. E eu, por exemplo, não sou. Então, dentro da minha função, se eu fosse me categorizar em relação a uma guilda de forrajamento, eu sou onívoro. E a maioria de nós é onívoro. Alguns não são. Alguns não consomem biomassa animal. E daí eles acabam sendo herbívoros. Nós, como espécie, pensando nisso. Agora, pensem em organismos diferentes de nós. Pensem em artrópodes, por exemplo. Os artrópodes têm uma variação muito grande em termos de aparelho bucal. Eu tenho aparelhos bucais que são mordedores, picadores, eu tenho aparelhos bucais de várias, várias categorias. O tipo de aparelho bucal vai influenciar diretamente a função daquele artrópode no ambiente. Então, isso que é interessante que vocês pensem é a diferença de atributo funcional e simplesmente atributo que não tem nada a ver com função. Olhem para essa planta aqui. Essa planta aqui vocês já devem ter visto se vocês assopram esses negócios aqui e saem voando, já devem ter visto na natureza isso. Isso tem em qualquer praça em Porto Alegre e tal. O que é isso aqui que sai voando? Bom, isso aqui é um fruto. Vocês vão aprender mais adiante no curso de vocês aí em morfologia das espermatófitas, diversidade das espermatófitas e tal, que isso aqui é um fruto. É um frutinho seco do tipo cipcela e que ele tem um apêndice, esse fruto, que é esse apêndice plumoso aqui, que varia de espécie para espécie. Isso aqui é uma asterácea, uma margarida. Isso aqui, esse apêndice, é um atributo dessa planta aqui. A gente consegue mensurar. Tem plantas que têm isso aqui e plantas que não têm. Bom, essa planta tem isso aqui no fruto dela. Será que esse atributo é funcional? Será que ele influencia o desempenho e a função dessa planta aqui? Bom, sim, ele influencia muito. Essa planta aqui, ela consegue que o vento leve esse diásporo, esse fruto dela aqui para muito, muito longe dessa planta aqui. Então, esse diásporo aqui, isso aqui é um indivíduo novo, uma semente, um fruto, tem uma planta nova dentro dela ali, em potencial. Vai ser levado para muito longe da planta mãe, o que é super importante em ecologia, isso, para aumentar a distribuição dessa espécie, por exemplo. com o vento. Então, essa planta aqui, a gente fala que ela é adaptada para a dispersão anemocórica, que seria a dispersão pelo vento. Então, esse atributo aqui que é a presença de papos, que o nome disso aqui é papos, dessas cerdas aqui, tem uma influência direta no desempenho dessa espécie na natureza. E olhem que legal, tem várias plantas que têm estruturas semelhantes que são de outros grupos taxonômicos. Então, eu tenho várias plantas, não interessa que espécie é, interessa que quando a planta tem algum apêndice, alguma estrutura, que faz com que ela consiga ir para longe da planta mãe, que mande o fruto para longe da planta mãe com o vento, isso é um atributo funcional que é independente da taxonomia. E essa planta aqui, isso aqui é um gerivá. O gerivá tem um fruto carnoso, que com certeza não voa tão bem quanto esse fruto aqui. Bom, mas ele é um fruto carnoso, isso aqui é um fruto seco. Olhem a diferença, isso aqui é bem pequenininho, isso aqui tem milímetros, milímetros. Esse fruto aqui tem pelo menos um centímetro e meio, dois, e ele tem uma polpa carnosa, ele é um fruto carnoso. Isso é um atributo. Será que é um atributo funcional? Sim, é um atributo funcional. Por quê? Para que ele serve? Ele influencia o desempenho dessa planta? Influencia. Como? Tem animais que vão lá consumir esse fruto aí. Porque os animais vão atrás da polpa do fruto para a alimentação, proteção de energia. Daí esse bugio ruivo aí, vai lá e come o gerivá, vários, né, frutinhos de gerivá, de várias plantas diferentes. E animais grandes como o bugio tem uma área de vida bem grande. Então, eles vão para longe dessa planta que eles comeram e vão fazer cocô. E quando eles defecarem, o bolo fecal vai ter a semente desse gerivá aqui e tem potencial para nascer esse gerivá bem longe da planta mãe. De novo, ampliando a distribuição dessa espécie, influenciando diretamente o desempenho dessa planta aí na natureza, né. E claro, vejam que o papel dela é outro também, em relação àquela outra planta ali. Além de bugio, tem aves também, vários animais que dispersam essa planta, né, por causa dessa polpa aqui. Folha. Folhas têm plasticidade fenotípica, ou seja, uma mesma planta, o mesmo indivíduo, né, muitas vezes, pode ter uma folha bem pequenininha, uma folha média, uma folha enorme. Essa plasticidade fenotípica é de um atributo, que é o tamanho da folha, é super importante. Na verdade, pessoal, os atributos de folha não é só tamanho, tá. É a área folhar específica, que é SLA, e conteúdo de massa seca, que é LDMC. Não vem ao caso aqui, mas quem quiser buscar na literatura, são atributos bem importantes das plantas aí. Mas, o que é importante vocês saberem? Por que é importante a planta ter essa variabilidade aqui? Bom, porque, se eu estou numa floresta, e eu sou uma árvore numa floresta, e eu consegui crescer até o docel, lá em cima, lá, eu saí do docel, eu saí do nível mais alto da floresta, estou pegando luz direta, sol direto. Eu preciso investir numa folha desse tamanho aqui? Provavelmente não. A minha folha que está lá acima do docel vai ser bem pequenininha. Por quê? Porque eu consigo captar muita, muita luz já com essa folha pequena aqui, porque tem luz em abundância lá em cima. Ah, mas lá embaixo na floresta, na área sombreada da floresta, essa mesma planta pode ter folhas maiores. Por quê? Porque lá embaixo, onde eu tenho muito menos incidência luminosa, eu preciso ter uma folha grande para captar mais luz, para aumentar a minha chance, a minha probabilidade de um raio solar bater aqui e eu conseguir captar luz. Além disso, essa folha aqui também vai ser verde escuro e essa aqui verde mais claro. Por quê? Porque vocês vão aprender em fisiologia isso com o Leandro, mas as plantas têm uma coisa muito interessante que elas conseguem mudar a razão de clorofila A e clorofila B. e clorofila B capta ondas mais longas, ou seja, capta ondas luminosas de forma mais otimizada em áreas mais escuras. Por isso que em áreas mais escuras a vegetação tem uma coloração mais escura também. Outro atributo funcional importantíssimo que é a cor da folha nesse caso aqui. Certo? Mas os animais também têm uma plasticidade gigantesca. Por exemplo, aparelhos bucais que eu comentei. Esse bicho aqui tem um aparelho bucal para cortar a folha. Esse bicho aqui tem um aparelho bucal para consumir néctar. E mais importante, ele tem uns aparelhos ali, ele tem todo um aparato nas pernas para armazenar pólen. Esse bicho aqui vocês conhecem bem, ele tem um aparelho picador-sugador para remover sangue de mamíferos. E além disso, tem animais semelhantes, mas de outros grupos taxonômicos, que tem aparelho picador-sugador para remover seiva de plantas também. Esse animal aqui tem um aparelho bucal utilizado para proteção. Isso aqui é uma formiga soldado. Isso aqui é uma formiga que vai atacar animais que estão ameaçando o ninho dessa formiga aqui, a colônia. Então isso aqui tem formigas que machucam até um ser humano de tão violento que é o aparelho bucal. Então vejam que a morfologia, o atributo funcional do aparelho bucal, dependendo do estado que ele assume em diferentes organismos, ele influencia diretamente o comportamento na captura de alimento. Esse animal que vocês conhecem, o Lovadeus, é um predador, um violentíssimo, um predador muito violento. Bom, e muito bom no que ele faz, né? Ele tem essas primeiro par de pernas aqui modificado para atacar e mobilizar presas enquanto a mandíbula consome a presa. Bom, o que é importante nesse bicho aqui, então, em termos de atributo funcional? Pensem que o Lovadeus é uma espécie, né? Tem algumas espécies, na verdade, semelhantes, né? Mas esse bichinho aqui tem dentro da mesma população dele plasticidade fenotípica, ou seja, o tamanho das pernas vai variar, a distância entre os artículos das pernas, a quantidade de musculatura que ele tem nas pernas e tal, tudo isso vai variar. O tamanho da mandíbula, a força, o torque da mandíbula proporcional ao tamanho, profundidade da mandíbula, tudo isso vai influenciar no desempenho desse animal aqui como caçador, como predador. O tamanho do olho vai influenciar diretamente na detecção de presa, a antena vai influenciar nisso também. São atributos que esse animal tem que a gente pode mensurar e estimar ou avaliar o papel dele e o desempenho dele nas comunidades, certo? Bom, conceito de guilda. A gente falou um pouquinho já o que é guilda, vocês já sabem o que é guilda. Mas guilda é muito utilizado no trabalho de ecologia funcional e tem a ver com grupos de espécies que tem funções ou como a gente já falou papéis, e, mais importante, dimensões de nicho comparáveis. E o mais legal é que a guilda, vocês vão entender agora por que essa dimensão funcional é tão separada da dimensão taxonômica, a guilda não tem dependência de classificação taxonômica. Por exemplo, o que é uma guilda de folívoros? São animais que consomem folha. Tem três animais aqui que consomem folha numa floresta, que podem coexistir na mesma floresta, no mesmo momento, no mesmo ambiente. Tem o bugio ruivo. O bugio ruivo é um animal folívoro-frugívoro, ele consome folha e fruto, só que a dieta dele é muito mais composta por folha do que fruto. Larva de Lepidóptero consome folha o tempo inteiro. Esse animal aqui vive durante parte do ciclo de vida dele, antes da metamorfose, simplesmente para cortar a folha, sem parar e consumir folha. Um ortópter aqui vive comendo biomassa verde, biomassa vegetal. Consumidor de folha, um folívoro. Vejam o quão independentes são esses animais entre si em termos filogenéticos. Bom, esse aqui muito mais do que esses dois, mas são independentes. O conceito de equivalente ecológico é semelhante ao de Gilda, é semelhante, mas na verdade tem a ver com animais que tem nicho ou morfologias muito semelhantes, só que eles ocorrem em regiões geográficas distintas, separadas. E daí, de acordo com dois autores aqui, o Odum e o Pianca, tem uma diferencinha. Se for na literatura ver, o Odum, que é um autor clássico em ecologia, um livrão vermelho, uma bíblia gigantesca de ecologia, fala que equivalentes ecológicos são aparentados de alguma forma. E o Pianca, que é um outro autor, fala que eles não são aparentados, são independentes filogeneticamente. Exemplo de livro clássico de equivalente ecológico, Tatu e Pangolim. Além da morfologia muito parecida, eles têm nicho muito, nicho trófico, muito semelhante, consomem animais semelhantes. E outros nichos também, de outras dimensões muito semelhantes também. E mais importante, eles têm uma estratégia de proteção muito parecida, muito parecida, que é esse escudo de defesa para predadores. Então, são muito semelhantes entre si, mas são totalmente independentes taxonomicamente e vivem em regiões geográficas diferentes. Eu garanto que a grande maioria, ou provavelmente nenhum de vocês, já viu ao vivo um pangolim, porque ele não ocorre aqui na nossa região. Bom, para quem quiser aprender a medir a diversidade funcional e quiser ver mais detalhes, esse trabalho aqui, que é Open Access, lá podem acessar ele, mostra como calcular a diversidade funcional com várias métricas e tal. Uma métrica clássica é a diversidade funcional através de atributos médios da comunidade. Tem como eu calcular numa comunidade qual é o atributo, qual é a média daquele atributo para uma comunidade. Como é que eu calculo isso? Eu calculo o CWM, que é Community Weighted Mean Traits, que é o atributo médio da comunidade comum. Então vejam, eu vou lá na comunidade e vejo o PI de uma espécie. É a proporção individual da espécie da aranha 1, por exemplo. Daí eu pego o PI da aranha 1, naquela comunidade 1 lá, e multiplico pelo valor do atributo para a espécie. Vamos dizer que eu queria ver o tamanho de quelícera. que em aranha é super importante, né? Ou o tamanho da perna, ou o tamanho dos olhos, o número de olhos da aranha e tal. E eu quero ver nas minhas comunidades qual é a média, por exemplo, o tamanho de quelícera. E daí eu vou lá e multiplico em todas as minhas comunidades o PI, que é a abundância daquela espécie de aranha, vezes o tamanho da quelícera dela. E dou o boto somatório e eu vou ver qual é a média de tamanho de quelícera para aquela comunidade lá, por que isso é importante? Imaginem que não é o tamanho de quelícera, algo mais intuitivo, como o tamanho de folha. Eu pego todas as plantas de uma comunidade florestal e eu quero comparar o CWM, o atributo médio, o tamanho de folha, lá no topo do docel, em comparação com o sub-bosque. Onde que eu vou ter folhas maiores, mais largas? Lembra que a gente falou? Provavelmente eu vou ter folhas mais largas no sub-bosque, porque lá no docel eu vou ter folhas menores, porque lá tem muito mais disponibilidade solar. E daí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada espécie de planta, que são as I espécies da minha comunidade, e vou multiplicar o valor da abundância daquela espécie pelo valor do atributo, que naquela espécie pode ser o tamanho da folha. Eu vou fazer no somatório disso aqui até chegar ao atributo médio. Exemplo bem rápido disso. Esse paper aqui avaliou o efeito de um lírio invasor na assembleia de insetos. De insetos de uma comunidade de reservatórios de água. De reservatórios de água no litoral. Esse lírio tem esse comportamento aqui. Isso aqui é uma área natural onde esse lírio está invadindo. Ele tem comportamento invasor. O pessoal cultiva ele como ornamental, mas ele tem comportamento invasor. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Vocês vão ver que com a Cris lá no módulo de ecologia de ecossistemas depois, que tem efeitos chamados de bottom-up no ecossistema, que são efeitos que as plantas promovem de modificação de hábitat, como é esse caso aqui, que tem reflexo em outros níveis taxonômicos, como por exemplo na comunidade de artrópodes. Isso aqui é um exemplo de uma planta que modifica a comunidade de artrópodes. Modifica como? Isso aqui é o atributo médio, que eles calcularam atributos médios aqui das áreas invadidas pela planta e compararam com áreas não invadidas pela planta. Certo? Então, vejam aqui, lá no trabalho tem a explicação de cada atributo desse o que que é. Eu não vou entrar em detalhes disso agora, o que importa é vocês verem que, por exemplo, olhem o atributo tamanho corporal dos artrópodes. Vejam o que é dos insetos, né, mais específico. Tem uma diferença de tamanho corporal das áreas invadidas em comparação com áreas não invadidas. Eu tenho um tamanho corporal maior e com uma maior amplitude dos insetos em áreas não invadidas do que em áreas invadidas. Em áreas invadidas, os insetos são menores e eles têm uma amplitude menor. Certo? Isso daqui tem relação com alimentação, com alimentação ou com as guildas alimentares, né. Vejam que tem diferença desse atributo médio de áreas invadidas para não invadidas. Então, vejam que uma espécie de planta invasora pode modificar atributos funcionais da comunidade de insetos de uma área. Então, é bem legal e é independente de taxonomia, como eu já comentei com vocês. Pessoal, é isso. E na próxima aula agora, antes da próxima aula eu vou colocar alguns exercícios para vocês junto com essa aula e a partir de agora no final de cada aula junto com cada aula que eu vou colocar o link para o vídeo eu vou postar para vocês uma lista de conteúdos que vocês têm que saber em relação àquela aula com o objetivo de vocês saberem o que estudar, né, de forma mais específica porque na aula a gente aborda muitas coisas, né. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Um abraço a todos e a todas e fiquem bem aí nessa quarentena que a gente continua. que a gente continua. E aí E aí